Fala, guerreiro! Seja muito bem-vindo à nossa aula 06 da nossa Semana Zero aqui do Elite 1000. E se você vem acompanhando aqui a Semana Zero, você já tem muita informação na sua cabeça e hoje a gente vai falar como você deve começar a se preparar do zero, tá? Então, do zero entre aspas, né? Porque você não tá mais no zero. Obviamente, se você já assistiu, como eu falei, as outras aulas, você já tem muito conhecimento, você já sabe como funciona a carreira militar. A gente já falou sobre as diferenças entre militares temporários e militares de carreira. A gente já falou sobre características da formação, da carreira. A gente já falou sobre os concursos militares, pra qual concurso você deve se preparar, como você deve se preparar pra os concursos militares de uma forma completa. E hoje a gente vai falar sobre como você deve começar do zero. Tá? Então, ó, já chega deixando o seu like, se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito ainda. E não esquece que você sempre pode deixar suas dúvidas aqui abaixo, que eu sempre procuro olhar as dúvidas de vocês pra fazer novos conteúdos, beleza? Então, ó, primeira coisa, quais as principais etapas de um concurso militar? Então já deixa aqui nos comentários, coloca aqui quais são as principais etapas de um concurso militar. E se você não sabe, você já sabe. Volta e assiste as nossas outras aulas depois de pagar as suas 10 flexões, beleza? Porque a gente já falou sobre isso e isso é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá. Passo a passo pra você. Qual que é a primeira coisa? Qual concurso focar? Depende da sua idade. Então qual concurso que você vai focar? Eu já falei pra vocês, tá? Em outra aula aqui. Qual concurso que você deve focar, na minha opinião, com a minha experiência, de acordo com a sua idade. Tá? Então já dei esse bisu pra você. Se você ainda não sabe qual concurso que você vai focar, cara, volta e assiste as nossas últimas aulas, beleza? Leia os editais e entenda sobre o concurso. Então, por exemplo, eu tenho 18 anos, 19 anos, tá? Então eu vou focar na SpaceX. Não leia somente o edital da SpaceX, tá? Baixe lá no Google. Edital da SpaceX, o último edital da SpaceX, da ESA, da APA, da Escola Naval. Leia esses editais. Imprima o edital da SpaceX. Deixe guardadinho com você. Olhe lá os calendários. Ah, quando que abre normalmente a inscrição? A prova normalmente é no segundo semestre? Qual mês que é a prova? Então, comece a se antenar nessas informações sobre concursos militares. Se você é aluno de TV ou pretende ser aluno de TV, a gente sempre tá passando essas informações sobre os concursos militares pra vocês também. Tá? Então, muito importante. O edital é a sua bíblia, o concurso. Candidato, o edital é a sua bíblia, beleza? Tenha um bom local de estudo. Então isso é fundamental. Pode ser na sua casa, o seu quarto ou a sua sala, né? Num momento ali do dia em que a sua casa de repente tá mais calma. Ah, Tiago, mas eu não consigo estudar na minha casa porque tem muito barulho, porque tem isso, tem aquilo. Arruma um outro lugar, cara. Arruma uma biblioteca, tá? Na sua cidade. Arruma uma casa de um parente, de um amigo seu. Ah, eu tenho um amigo que tá estudando pro vestibular. Pô, de repente esse cara pode ser teu canga, teu parceiro. Né? Vocês vão estudar em dupla. Estudo em dupla é muito interessante, tá? Se os dois estão focados, tá? O cara tá estudando pro vestibular. Não tem problema. Ele pode tirar diversas dúvidas suas, você pode tirar diversas dúvidas dele. Afinal, os assuntos que vocês estão estudando, né? Pra esses concursos, são assuntos de ensino médio. Tá? Então, não ache que você não pode estudar com alguém que tá estudando pro vestibular. Pode sim, beleza? As provas são diferentes? O Enem é diferente de um concurso militar? É, bem diferente. Tá? Só que os assuntos são muito parecidos. Beleza? Então, ó. Tenha um bom local de estudos. Arrume. Dê um jeito, cara. Arrume um bom local de estudos. Não tem um jeito. Não tem como estudar fora de casa. O que é que você faz? Procure estudar em um horário mais tranquilo na sua casa. De repente, o horário mais tranquilo é durante a madrugada. Tá? De repente, consiga lá um bom fono de ouvido, um bom abafador, que vai diminuir ali o barulho que tem na sua casa. Converse com a sua família. Fale, pessoal, eu tô estudando. Tal. Explica pra eles. Tá certo? Então, importantíssimo. Local de estudo. Crie um cronograma e horários para o seu dia a dia. Você tem que ter horários. Você tem que ter o momento que você vai começar a estudar. os seus intervalos, que horas você vai almoçar, que horas você vai jantar, que horas você vai fazer atividade física. Ah, eu trabalho. Beleza. Qual o horário? Ah, eu trabalho das 8 até as 16 horas, por exemplo. Chego em casa às 17. Então, você vai adequar o seu cronograma de horários de acordo com a sua possibilidade. Tá? Se você tem o dia todo para estudar, melhor. Ótimo. Agora, se você não tem, e aí? Você tem que dar um jeito. Você não pode ficar só com mimimi, com desculpa. Não, você tem que passar por esses obstáculos. Então, eu tenho menos tempo. Cara, vai diminuir o tempo da sua tora, né? O tempo que você vai dormir. Você vai diminuir o que você fazia, a sua diversão no final de semana. Você vai usar o final de semana, feriado. Tá? É isso, Guilherme. Dá sem jeito. Mas tenha um cronograma de horários. É importantíssimo. Cronograma não somente de horários, mas um cronograma de disciplinas, de estudo. Beleza? Um cronograma geral da semana, como eu coloquei aqui. Então, segunda-feira eu vou estudar português, história e geografia. Terça-feira eu vou estudar química, português e matemática. Quarta eu vou estudar tal, tal, tal. Ou seja, tenha tanto os seus horários, beleza? Quanto o seu cronograma geral da semana. O aluno de timeiro já tem isso bem separadinho lá na plataforma, né? O que ele tem que estudar segunda, terça, quarta, até sábado. E domingo ele tem algumas atividades complementares. Então, tenha isso. Isso é muito importante. Tenha o seu cronograma, o seu horário de estudos, beleza? E siga o planejamento dos conteúdos, tá? Então, assim, segunda-feira eu vou estudar, sei lá, química, história e geografia. Beleza? Mas o que é que eu vou estudar na primeira e segunda? Na primeira e segunda eu vou estudar tal assunto de química, tal assunto de história, tal assunto de geografia. E terça-feira, mesma coisa. Ou seja, você divide as disciplinas que você vai estudar por dia e você divide as matérias que você vai estudar em cada dia, beleza? E tenha paciência, entenda o processo de aprendizado. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, no Elite 1000, a gente já tem aqui, por exemplo, na semana 1, a gente já tem a segunda, né? Tá aqui, ó. Na segunda-feira 1, matemática, é as quatro operações, né? Porque é matemática básica, pra você construir a sua base. Então, na semana 1, conteúdos bem básicos, né? História, sociedade feudal, geografia, localizando isso no espaço. Obviamente que isso aqui tá seguindo o quê? O edital do concurso, né? Então, você tem que fazer isso aqui. Caso você estude sozinho, ou de repente estuda por um curso que não tem isso aqui, não tem essa separação aqui, você tem que fazer a sua divisãozinha lá, beleza? Então, importantíssimo pra você, Guilherme. Tá? Então, vamos lá. Processo de aprendizado. Tudo começa com a base teórica, tá? Tudo. Não tem como você começar a fazer exercícios, começar a fazer prova anterior, se você não tem uma boa base teórica. Então, primeiro a teoria. Depois, ó, você começa a fazer exercícios de fixação, que são exercícios mais básicos, mais simples, que vão te auxiliar a fixar aquele conteúdo na sua cabeça. Depois, você vai revisar constantemente. Revisar como? Você vai, de repente, fazer seus resumos. Eu indico demais que você faça seus resumos escritos, tá? Você vai, de repente, fazer um resumo em áudio. Você vai fazer algumas anotações na sua pochila, né? Os nossos alunos, eles têm uma pochila que o guerreiro pode imprimir, ou pode utilizar ela mesmo em PDF, tá? Faz anotações naquela pochila e revisa constantemente fazendo exercícios, tá? E depois, mais revisões, mais exercícios e aí sim provas anteriores. Então, primeiro, tudo começa com a base. A base é teórica para todas as disciplinas. Não acha que você vai fazer. Você vai ver uma aula de estequiometria hoje e amanhã você já vai estar fazendo prova nível ITA, né? Daquele assunto. Não vai, cara. Então, siga o processo de aprendizado. Tenha paciência. Eu percebo isso. Cara, isso é um dos principais problemas que eu vejo jovens hoje, né? Nos jovens hoje. É a falta de paciência. Aquele cara ansioso, que ele assiste uma aula e ele já quer ser o papadoc, né? Como a gente fala no Exército. Ele já quer ser especialista naquele assunto e ele não pode errar nenhuma questão. Pô, você aprende aí, mano. Você aprende com os seus erros. Quando você errar uma questão durante a sua preparação, você tem que agradecer. Por quê? Porque você errou no momento correto. Você errou no momento que você tinha que errar. Aí o que você faz? Errei, beleza. Onde foi que eu errei? Ah, beleza. Consegui corrigir. Agora, se essa questão vier para mim no futuro, eu não vou errar. É assim que se faz. Quanto mais você errar na sua preparação, melhor, guerreiro. Bota isso na sua cabeça. Então, entenda o processo de aprendizado. É esse. Beleza? Tempo de preparação. Muita gente me pergunta. Ah, tenente, eu tenho seis meses, eu tenho um ano, eu tenho dois anos. Será que dá para passar? No mínimo, para um concurso militar, você precisa de seis meses. É o que eu indico. Ah, tem como se preparar com menos de seis meses? Tem. Tem sim. Mas isso, as suas chances de sucesso vão depender de muitas coisas. Quanto mais tempo, melhor. Eu indico o mínimo de seis meses. Isso vai depender da sua base prévia. Eu tive uma boa base prévia, eu estudava para caramba. Então, provavelmente, você vai conseguir se preparar em menos tempo. Ou não. Porque não é porque você teve uma boa base que você vai ser aprovado. Tem isso também. Então, não tem uma resposta exata. Pode ser que você estude três anos e não passe. Pode ser que alguém estude três meses e passe. Depende de várias coisas. O tempo disponível. O tempo que você vai ter disponível para estudar. O foco e a seriedade do aluno. E eu acho que isso aqui é o mais importante. Porque não adianta nada. Eu tenho cinco anos para estudar. E o cara não tem foco. O cara não leva aquilo a sério. Tá? Então, se você leva a sério, realmente, comece com a maior antecedência possível. Tá? As ferramentas de apoio. Então, dependendo das ferramentas que você tem, o seu aprendizado vai ser melhor facilitado ou não. Se você, de repente, tem um bom material, se você tem um bom curso, tudo isso facilita. Ah, Tenente, então quer dizer que eu preciso de um bom material e de um bom curso para ser aprovado? Não. Você não precisa. Agora, se você tem condições de ter acesso a bons materiais, ótimo. Vai te ajudar com certeza absoluta. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, vai determinar quanto tempo você precisa para se preparar. Então, não existe uma resposta exata. Ah, eu tenho seis meses. Será que dá para passar? Não sei. Depende de muitas coisas. Tá? Então, antecedência é um fator primordial, fundamental. Quanto maior a antecedência, melhor. Bote isso na sua cabeça. Comece a estudar hoje para o concurso do ano que vem. Tá? Pensamento de médio e longo prazo. Tudo que você pensa com curto prazo, cara, a tendência dá errado. Tudo que você faz no imediatismo, na urgência, a tendência dá errado. Então, antecedência. Beleza? E é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Espero que você esteja gostando. Deixe aqui nos comentários o que você está achando da nossa semana zero. Tá? Coloca aqui alguma dúvida que porventura você tem. E eu te espero na nossa próxima aula. Uma aula muito importante também. Onde eu vou falar um pouco sobre a minha, né? A minha trajetória até ser aprovada no concurso da SpaceX. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.